Por que? Essa é uma pergunta que a gente sempre vai fazer. Por que, na sua opinião, o Palmeiras, por exemplo, teve pênaltis assim marcados e o Ituano não? Vamos acreditar na infelicidade da arbitragem, principalmente agora também, na dupla infelicidade do VAR também. A interpretação sempre foi e sempre será favorável ao time grande. Isso faz parte da história e da cultura do nosso futebol. Mas acho que está passando um pouco do limite. Agora com essa situação do VAR aí, eu acho que a situação está passando um pouco do limite. Essa tendência normal e natural que existe nas decisões de arbitragem. E agora, volto a dizer, do VAR também. Que aqui no Brasil o VAR está tendo um papel totalmente diferente para que foi criado. E vamos lá. Eu acho que tem que ser um sinal de alerta para todos nós. Não de desconfiança. Não parto por esse lado, sinceramente. Mas um sinal de alerta para que o futebol fique melhor. E que as forças sejam mais iguais. Que realmente o jogo se resolva dentro do campo.